Ah, eu consigo me lembrar, certinho, de quando a gente namorava e a gente imaginava um dia de como seriam os nossos filhos. E Deus nos deu uma filha maravilhosa, linda, alegre, e não nasceu só uma filha, né? Nasceu também um pai lindo, carinhoso, amoroso, divertido, companheiro, preocupadíssimo, né? Que tá sempre oferecendo o melhor pra sua filha, pra sua família. Nesse dia dos pais, eu tenho tanto a te dizer, mas o tempo aqui é curto. Porém, você sabe do sentimento que nós duas temos por você. Te amamos muito, só tenho a agradecer por você ser esse homem justo, honesto, trabalhador, fiel. Bacana, gente boa, engraçado. Enfim, tenho muitas outras qualidades pra falar sobre você. Quero enfatizar aqui todo o esforço que você fez e faz todos os dias pra oferecer sempre à sua família conforto, bem-estar, o melhor. Feliz dia dos pais, que Deus continue lhe dando muita sabedoria, muita paciência e que o amor no seu coração cresça cada dia mais. Fala pro papai. Feliz dia dos pais. Te amo, meu querido papai. Beijinho. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL